Pessoal, eu vou fazer depois, pra tomar o meu banho, e olha só o que eu tenho, montão de dinheiro, ó, várias notas, e eu vou jogar, duvida, duvida, ó, eu sou rica, 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 eu sou r Bom, vamos me ajudar a parar essa negação, desculpa. Vamos me ajudar a catar. Eu já resolvi isso. Eu me matriculei no subjetivo, eu vou terminar meus estudos, vou me formar. Ah, né? Também, né? Estou namorando uma professora. Mas, eu não sei, para, você não sei agora, você disse que eu vou ter o seu neto. Pô, era um assalto, sequestro, era um acidente, não me preocupava, não. Ah, realmente não. Porque a gente tem um relacionamento, assim, mas de boa, sabe? Não sei, como é que é a antiga? Tipo, uma alfagada. Prontinho! Pessoal, eu quero uma meta, deixa eu pensar. Papai, que meta que pode ser hoje? O que acontece? Hoje o dia foi um milhão. O que? Hoje o dia foi um milhão. A meta, e agora? Hoje é dois milhões. Dois milhões. Que isso? De likes. E também de inscritos, viu? Pessoal. É... É assim. Porque acho que faz pouco tempo que eu comecei. Então. Quando eu falo, não é isso. Não é? Não é? Aí. Vamos lá. Vamos. Vamos correr pra existir. Papai, a luz ali tá acesa, tá? A luz ali tá acesa. O que a tia tá com as roupas, com as coisas dela aqui, sendo que ela não vai vir mais aqui. Porque ela achou que ia voltar. Eu falei com a sala aí. Para com ela, que não precisa ver se mãe que vem não. O sala aí não falou, ela deixa a roupa aí. Glória, glória Glória, glória Pessoal Comenta aí que novela que tá passando No programa que você tá assistindo O que eu tô assistindo Tá passando isso daqui Elas por elas Eu vou girar até ficar tonta É um pouquinho difícil Por causa que ele fica tontinho Não consegue enxergar de onde fechado Calma, não para de girar Meu pai Meu pai Meu pai Pode ser tudo isso Porque você tá de tanto, mas Também pode ser isso Eu tô sentindo que é Deu bebe Tchau, pessoal Beijinho de purpurina Tchau Tchau Ai, minha querida Tchau 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 Tchau